Ó, rapaz, rapaga, sextou a gente vai de cachaça, não, tô brincando, limão, água com gás e adoçante, a gente tem que equilibrar pra mandar ver na confraternização de fim de ano aí, enquanto não tá em confraternização a gente mantém suave no álcool. Galera, hoje isso é o tal do payroll e o mercado ficou confuso pra dedéu, por quê? A gente vai estudar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta, então vai! Antes de qualquer coisa, você vai, por favor, fazer sua inscrição aqui, tá bom? Aqui, nesta rede social que a gente tá apontando aqui, aqui assim, se inscreva lá e também dá o like, não esquece do like, ajuda muito o like, dá o like, joinha, dedão pra cima assim, like assim, assim, sei lá como é que tá aí embaixo, dá o like. Se você quiser dar deslike, você pode dar, mas vai acontecer algo muito ruim com a sua vida se você fizer isso, desculpa, eu tenho que falar a realidade, então dá o like pra evitar, sei lá, ser atropelado por um submarino nuclear ou coisa do tipo, tá bom? Dá o like. Se inscreva no canal se você tá inscrito, verifique a inscrição, ativa o sininho das notificações também, faça parte do nosso grupo free, grupo VIP no Telegram, tudo aqui embaixo, grupo free, eu tô postando mais notícias da macroeconomia. E o grupo VIP, a gente, claro, passa trades pra galera, sinais de trades, principalmente voltado para day trade, e a gente vai mostrar mais ou menos como é pegada logo mais. Daniel, quero a sua opinião mais pra um prazo maior, digamos assim, onde eu posso encontrar? Discord da Foxbit, meu caro, eu tô ali postando diariamente o Discord da Foxbit, acabei de passar três insights pra um médio prazo em Bitcoin, Ethereum e Matic, basta você clicar no Discord da Foxbit, tá aqui embaixo na descrição, e também tem o canal da Foxbit, o qual eu participo de lives pontuais ali, geralmente quinzenais, também está aqui embaixo na descrição, beleza? Então é isso aí, e vamos para o vídeo, a gente mostrando apenas, antes de qualquer coisa, o nosso grupo VIP, que tá topíssimo. Dos últimos 59 sinais, a gente teve uma taxa de acerto de 83%, ou seja, passamos 59 sinais, tomamos 10 stops e 49 sinais pegaram o alvo 1, pelo menos o alvo 1. Ainda assim não foi legal, porque foi um mês meio pesado, né? Se você saiu com tudo no alvo 1, você acabou ficando um pouco no prejuízo, diferente se você saiu no alvo 2, aí você teve um lucro até que interessante aqui. E, olha só, a gente passou esses sinais, tá, eles já deram alvo que nem band, a gente passou alvo 2, mana, alvo 1, Bitcoin, por enquanto pegou dois alvos, Cardano, a gente pegou dois alvos, então note que, tanto para longs, quanto para shorts, tanto mercado spot, quanto mercado futures da Binance, você tem aí acesso aos meus insights diários. Cara, normalmente são três sinais diários é que eu passo, só quando o mercado tá realmente meio tenso aí, a gente fica um pouco de fora. Mas agora com o Trading Light a nosso favor, com o TRDR a nosso favor, a gente tenta extrair leite de pedra aqui, para passar para vocês, beleza? Mas que o mercado está difícil de operar, tá. Calendário, cara, calendário. Como eu não vim ontem, eu tive compromisso, tipo, dar um rolê com a patroa, um compromisso importantíssimo, acabei não vindo no vídeo de ontem, mas, olha, já digo para vocês que os dados foram interessantes. Ontem, por exemplo, quinta-feira, a gente teve pedidos de iniciar esse seguro-desemprego abaixo do esperado, o que é bom para a economia mais ruim para o mercado de variáveis, e, por outro lado, o PMI também ficou abaixo do esperado, também é ruim, mas pode ser que o Fed afroche um pouco as amarras da taxa de juros, ele desacelera um pouco a taxa de juros. E, por fim, a gente teve o dado mais importante, assim, disparado da semana, de uma semana que você teve PCI, PMI e tudo mais, esse é o dado mais importante, na minha opinião, que é o payroll, o famoso payroll. Todo analista gráfico do mercado tradicional tem que saber sobre payroll. O que é payroll? Payroll é, basicamente, a folha de pagamento, vou falar de uma forma bem sucinta, folha de pagamento dos empregos não agrícolas dos Estados Unidos. Com base nisso, você tem uma medição da economia estadunidense, como ela anda, e, com base nisso, você vai ver como a economia vai. Poxa, payroll, pagamento, 263 mil, veio acima dos 200 mil esperados. Poxa, então, sinal que a economia dos Estados Unidos está ótima. Sim, sinal que a economia dos Estados Unidos está ótima, porém, a inflação vai subir. E o Fed, numa manobra ultra-kenisiana do Jeremy Powell, ele tem tentado controlar a inflação, o quê? Subindo taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros, a gente tem uma queda em mercado de variáveis. Por quê? Porque compensa muito mais você investir em tesouro direto, por exemplo, em tesouro lá dos Estados Unidos, do que você ficar operando S&P 500, Nasdaq, Dow Jones ou qualquer coisa do tipo, tá bom? E o payroll veio positivo, que deveria, em tese, causar um derretimento no mercado e não foi bem o que aconteceu. Foi bem bizarro isso. Taxa de emprego nos Estados Unidos, basicamente, projetado, nada de novo no front. S&P 500, cara, segue a nossa cunha de baixa. Uma cunha de baixa, normalmente, rompe para baixo. Note que hoje foi um dia que a gente teve queda no mercado, porém, não bastante. Esperava mais queda, esperava mais queda. E tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Essa linha vermelha já vem, basicamente, do top histórico da S&P 500. Vamos ver lá. Vem do top histórico, ó, daqui de cima. Lá de 5 de janeiro, foi testada em 31 de março, foi testada 18 de agosto. E agora tá sendo testada, justamente aí, início de dezembro. Se romper essa LTB e conseguir se manter acima dela, eu acredito que a gente acabou com a crise que vinha falando, então. A possível recessão é originária pelo Covid e depois aí ampliada pela guerra da Rússia e Ucrânia. Mas eu não vejo um cenário macroeconômico positivo bastante para romper e se manter acima dessa LTB. Vamos ficar muito esperto, cuidado com falsos rompimentos. E, detalhe, S&P 500 rompendo, mantendo-se em cima dessa LTB. Existe a possibilidade da gente voltar a alocar capital em mercados variáveis, inclusive em criptomoedas e das quais eu indico principalmente o Bitcoin. Beleza? Então é isso aí. Dixie, Dixie, índice do dólar, ó. Índice do dólar que rompeu para baixo nossa cunha megafone aqui. Eu já vou até desconsiderar isso. Porém, a gente pode considerar o que aqui, a partir de agora? Deriva, deriva, tá vendo? Dump desse daqui, canalzinho de baixa, apontado para baixo. Deriva, cara. Tá vendo esse Fibonacci aqui? Eu vou puxar ele um pouco mais para baixo e aí, com base nisso, a gente tem aqui como alvo importante de Fibonacci 0.5, 0.618, que o preço subiria para 108 e 109 pontos. Desses Y subindo para isso daqui, é ruim para o mercado tradicional como um todo, porque mostra que as pessoas estão com receio, estão se dolarizando muito mais do que investindo em variáveis. Outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ó. Tá vendo que aqui os fundos estão decrescentes? Pois é, aqui não. Aqui os fundos estão praticamente iguais, tá? Aqui os fundos estão praticamente iguais, enquanto que aqui os fundos estão decrescentes. Então existe possibilidade de a gente estar em um padrão de divergência bullish que pode mandar o mercado para o outro lado, beleza? Vamos ficar bem atentos com isso aí. Bitcoin, cara, que é o ativo principal aí que a gente estuda. Dump, ferrenho no Bitcoin. Bitcoin, ele veio, como eu vinha dizendo, ele pode muito bem vir retestar entre 0.5 e 0.6 essa retração, que está em 18.200 dólares e 18.900 dólares. Se o Bitcoin romper 19.000 dólares, eu fico muito bullish. E se ele romper aqui os 20.000, eu fico mais bullish ainda. Existe uma grande chance de eu voltar a aportar relativamente pesado em Bitcoin, caso ele rompa 20.000 dólares. A única coisa que a gente tem que ficar esperto é isso aqui, ó. Tá vendo essa linha branca que vem descendo aqui? Isso daqui é 3.610 períodos. Na minha opinião, a média é o móvel mais importante para você definir uma tendência. O preço está abaixo dela, é queda. Acima dela, é alta. Pode acontecer muito do Bitcoin vir testar essa região aqui, essa linha, que nesse caso pode ser que ela chegue aqui, e não conseguir romper. Se não conseguir romper essa triple EMA, a gente fica de fora do mercado. Mas, se fizer esse rompimento, a gente começa a ficar otimista, e pode até, quem sabe, aí, realocar um capital lá. Ó como é importante a triple EMA de 610 períodos. Olha como ela mostra resistência no tempo gráfico menor de 4 horas, por exemplo. A gente fez a sacunha de baixa, que já foi rompida para baixo, logicamente. E está travando na triple EMA de 610 períodos, cara. Se não passar dela, ele deve vir testar essa região aqui, que eu já havia comentado com vocês. Vou até puxar um pouco para cima, né, já que fez esse candle, desde que eu comentei. Que é justamente a Golden Ratio de Fibonacci, entre 0.5 e 0.618, por volta de 16.641, 16.487 dólares. Se ele conseguir segurar nessa região, pode dar compra muito boa. Então, veja, Bitcoin, ou você compra acima de 20 mil dólares, que pode dar bom, ou você, dependendo da triple EMA de 610, deixa isso bem claro, ou você compra na região, aí, se ele cair, na região de 16.500, se segurar por volta dessa faixa. Beleza? É isso aí. Vamos aqui para o gráfico de uma hora, o qual está basicamente igual, fez aqui uma cunha de baixa, rompeu, está segurando na metade do canal, não sabe o que é da vida, não é? Vamos ver se ele consegue romper aqui para cima, porque se passar 17.125, eu acredito que ele venha tranquilamente pegar 17.700. E eu vou dar um spoiler aqui, eu acho que vai passar, tá? Para mim, o Bitcoin provavelmente é alta, por mais que o sentimento esteja meio, é, mais ou menos, entendeu? Mas a gente já chega lá. Bitcoin 15 minutos, cara. Não tem muito o que falar, mesmo esquema, né? A única coisa é o seguinte, se ele conseguir romper aqui, pegar aqui, vai, não, não vamos considerar sombra, não. Que tá bom. Que teve bastante volume. Se ele conseguir romper o 17.145, eu vejo o alvo em 17.225, depois eu vejo o alvo em 17.326, 17.739, 17.456. Beleza? Próximos alvos aí do Bitica, são esse daí, caso, vale dizer, ele consiga romper 17.150, e se manter acima. Não basta fazer um rompimento disso daqui, que é falso rompimento, com muito volume de compra, que acabou se convertendo em muito volume de venda. Numa dessas, o mercado passa a mão de sardinha, que compra foma, ou para a baleia, que está querendo fazer lucro. Beleza? Muito cuidado com isso. E a gente vai aqui estudar o sentimento no TRDR, o qual nós tivemos muitas liquidações, isso daqui é o gráfico diário, muitas liquidações aqui no gráfico diário, a gente teve muitas liquidações de short, o que normalmente manda o mercado para cima. Também tivemos muito volume de venda ultimamente, o que também manda o mercado para cima, porém, vemos recentemente que o mercado está claramente tendo muito mais volume de compra, ou seja, tem sardinha aí comprando de forma errada, enquanto que o open interest não sobe, o open interest está em queda, o que é negativo, um prazo maior, estou analisando aqui o Bitcoin no prazo maior, e a gente tem também o long short ratio, o long, pelo menos no gráfico diário, o prazo maior, o long, muito mais aí para cima do que o short, ou seja, as pessoas, apesar de ter reduzido muito o long, do dia 30 de novembro até agora, as pessoas ainda continuam acreditando que o Bitcoin vai para cima, e isso normalmente é ruim. Para um médio prazo, não estou dizendo para um curto prazo, para day trade. Aqui no gráfico, a gente vê que o Bitcoin está querendo voltar para cima, e muito provavelmente para testar aqui o ponto de controle do VPVR, que nesse exato momento encaixa-se em 19.300 dólares. Por isso que é importante a gente ficar muito atento ao rompimento de 19.000, e como vai estar triple A de 610 períodos, nesse rompimento de 19.000 dólares. Trading light, trading light, o qual, cara, olha só, a gente plotou, tem muita baleia interessada em vender Bitcoin em 19.200, você vê que tudo coincide com o que eu acabei de falar, e quando começa a se casar essas várias análises, a gente dá cada vez mais credibilidade para elas. Então tem muita gente querendo vender Bitcoin a 19.200 dólares, tem 1.100 bitcoins prontos para serem vendidos aqui em 19.100, 19.200, então pode ser que o preço dê uma esticada até lá para vender, muito acima disso eu acho difícil, caso ele resolva ou não subir lá, a gente corrige para 15.000 dólares. Então estamos nessa situação. Tem muita gente, instituição querendo vender em 19.200, e tem também muita instituição querendo comprar em 15.000, no meio dessa briga, cara, é difícil a gente conseguir lucrar, mas a gente vai fazendo day trade aqui, outro ali, para sair no lucro. Mas veja, o caixote do Bitcoin, por assim dizer, está entre essa região, 15.000, 19.200. Ethereum, Ethereum, que vem seguindo a região que eu falei, está muito provavelmente para fazer um pullback aqui, na Golden Ratio, entre 1.330, 1.400 dólares, pode ser que ele vá para lá, e agora a gente vai estudar moedas que estão mega esticadas no Long Short Ratio, como é o caso da Ray, a gente vai estudar ela, e também moedas que estão subestimadas pelo Long Short Ratio, tem muita gente shortando, que é no caso a Monero. Graficamente eu digo que está certo mesmo, cara, porque é o seguinte, a Monero segue uma alta, eu mesmo falei que era interessante uma compra de Monero, caso ela viesse para essa região, para a gente shortar, então compra exaustão e shorta. Monero vem em direção a EMA de 200 períodos, acredito que não vai conseguir romper, porque o RSI já está bem esticado, de certa forma, então ele bate aqui e segura, depois volta a cair para pegar aqui esses alvos, é o que eu espero para a Monero, e imagino a Monero subindo muito mais que isso não. Por mais que ele rompeu a região aqui, está segurando perfeitamente 0.786, que serve como resistência, eu vi o falando isso para vocês, serve muito bem como resistência, e enquanto estiver abaixo de 165 dólares, é uma boa, por quê? Porque eu vi no Trading Light, que aqui a gente tem bastante captação de short, e também a gente tem a Ray USD, que por mais que esteja mega esticado o long short ratio dela, eu acredito sim que ela deva romper para cima esta cunha de baixo, muito provavelmente ela deve romper para cima essa bullish falling wedge, e testar aqui a golden ratio, que está entre 0.318 e 0.327, e se não conseguir romper, deve vir para baixo, que é o que eu acredito que ela venha fazer, o mais provável, a meu ver. pessoal, é isso, valeu aí, eu fiquei de fazer live, vamos fazer outras lives, com certeza, vamos fazer outras lives, mas, deixa só voltar com o Jack Cook aqui, você vai ver só, mas, por hora, é isso, vamos até combinado assim, venho aqui, 5 vezes por semana, das quais eu tentarei fazer, pelo menos uma live, o objetivo é duas, se der certo, três, fechou? Legal, dá preferência para terça-feira, beleza? Terça-feira é o dia mais legal que tem para live aí, se possível, ou na quarta, ou na quinta, quem sabe sexta, a gente vai intercalando. Galera, por esse vídeo é isso, muito obrigado para quem ficou até agora, valeu, fui, adiós, tchau, tchau, amanhã tem outro vídeo, vou gravar outro vídeo amanhã, então é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, e até mais, fui. Fui.